É proibir ficar perto com os vossos, tá bem? Tudo bom, vai! Já que fui na unha de pé, se até mais não Mas de uma delas quis bater meu coração A tua boca, a tua perna, o teu olhar Faz que chegue a vontade de te amar Já todos viram, só tu não queres ver Se eu te acargo, aí vai ser Tu vais subir na reação Faz ver que é paixão E então é o que tu vai dizer Faz que chegue a vontade de te amar Faz que chegue a vontade de te amar Que meu cu do céu é o Senhor Faz que chegue a vontade de te amar Que Deus te acarga em quando Faz que chegue a vontade de te amar Faz que chegue a vontade de te amar Que meu cu do céu é o Senhor Faz que chegue a vontade de te amar Passa o dia a noite e despeguei o coração Eu vou dançar e rir mais, vamos lá! Muita alegria esta noite! Três de menino, bem disposto! Easy dance! Vamos lá! Estar com o mundo da conversa que é mais tão Pra cima delas desbater o meu coração A tua boca, a tua pele de olhar Faz-nos em mim a vontade de te amar Pra todas virão, só tu não queres ver Se eu te abrigar, aí é que vai ser? Tu vais subir a razão, tu vais ver que é paixão E em todo o mundo vai dizer Ai esse gato, faço de ti a mulher Faço de ti a mulher que o meu coração sonhou Ai esse gato, faço de ti a mulher Faço de ti a mulher que o meu coração sonhou Ai esse gato, faço de ti a mulher Faço de ti a mulher que o meu curo são os seu Ai esse gato, faço de ti a mulher Faço de ti a mulher que o meu coração é o meu coração Todo mundo, todo mundo, vai! Eu quero essa alegría, esta com a nossa esposa, vamos lá, mais uma vez! Já corri muito, eu me deras, até mais não, A tia delas fez bater pelo coração, A tua boca, a tua pele, o teu olhar, Faz com o seu de mim, a vontade de continuar, Já te ouviram, só que tu não queres ver, Se te acargo, aí é que vais ver, Vai subir a razão, vai ser que a paixão, E então é que vais dizer, Ai, é que a paz de ti, a mulher, Paz de ti, a mulher, que o meu coração se encheu, Ai, é que a paz de ti, a mulher, Paz de ti, a mulher, que o meu coração se encheu, Paz do que a paz de ti, a mulher, Paz do que a mulher, que o meu coração se encheu, Paz do que a paz de ti, a mulher, Paz do que a mulher, que o meu coração se encheu, E tu vai, vai, vai! É como ela que você fez ela, tá? Vem aqui em cima e escolha. Anda, estás comendo que aqui a vista é boa. Quero ver? Anda, está comendo que a vista é boa, né? Mas tudo imundo de mulher, se até mais não Partiu uma delas, quis bater meu coração A tua boca, a tua espela, o teu olhar Faz crescer a vontade de gerar Já todas viram que só tu queres ver Se eu te acargo e me enlarecer Tu vai subir na pressão Vai ver minha paixão E então é que vai dizer A espigada, eu passo de ti, mulher Faço de ti, mulher Que meu coração se encheu A espigada, eu passo de ti, mulher Faço de ti, mulher Que o Deus me guardou A espigada, eu passo de ti, mulher Faço de ti, mulher Que meu coração se encheu Vai subir na ponta, eu passo de ti, mulher Faço de ti, mulher Que meu coração se encheu O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?